A família de um menino de apenas um ano que morreu numa creche da Grande São Paulo registrou um boletim de ocorrência e pede justiça. Esse local foi fechado pela prefeitura. Na camisa de Dicleia, a foto de Miguel sorrindo. Porque ele sempre dava boa noite, abraçava, beijava e deitava do meu lado. Ele abraçava, ficava abraçado até dormir. É assim que ela quer lembrar do filho de um ano, morto no mês passado enquanto estava na creche que frequentava 20 dias em Guarulhos. Procurei, ela falou que tinha licença, mas aí depois de que tudo aconteceu eu soube que o prédio tem licença, mas ela não tem. Eu espero que ela seja presa, no mínimo. A mãe também guarda o boletim de ocorrência que registrou após a morte da criança. No documento, um detalhe importante chama a atenção. Morte suspeita. Miguel foi trazido para esta unidade de pronto atendimento. Ao chegar aqui, Dicleia foi comunicada pela própria diretora da creche que o menino havia se engasgado com leite. Mas depois de conversar com o médico, ela descobriu que a criança já chegou morta ao hospital e com hematomas no pescoço e no peito. Ela falou que não viu aquela marca, que provavelmente foi no carrinho de bebê. Nas últimas mensagens trocadas entre Dicleia e Mônica, a mãe pede os pertences do filho para guardar como lembrança. Mas a responsável pela creche diz que só na segunda-feira. Depois desapareceu. Dicleia só recuperou as coisas de Miguel, que ainda estavam na creche, porque ameaçou ir novamente à delegacia. Eles não estão aqui. Não sei onde eles estão, mas o pessoal da delegacia sabe. Mas a gente aqui não sabe. E ela não entrou mais em contato comigo. Não tem informações dela. Depois da morte do menino, a creche que funcionava clandestinamente foi fechada pela prefeitura. E os responsáveis não foram mais encontrados. E olha, a Polícia Civil informou que os funcionários da creche foram ouvidos e aguarda a conclusão dos laudos para identificar a causa da morte. Vamos aguardar então essa conclusão, tá? E a gente volta a tratar deste assunto. Tchau, tchau.